Diferente para você agora, um pouquinho mais avançado com essa entrada do marco de início. Três volantes e aí você fica com essa incumbência de encostar mais um ataque, Wesley? É verdade, eu acho que é um sistema que nos dá uma liberdade maior para poder desempenhar aquilo que a gente procura fazer. E o time fica um pouco mais de marcação, um pouco mais de pegada. Então, acho que não só eu como os dois alas também vão ter liberdade para jogar. Então, a gente espera com essa formação surpreender a equipe do Central. Você é um jogador que tem uma boa qualidade técnica também, tem um chute forte, jogando mais próximo do gol, melhora essa condição? Ajuda, ajuda para mim que tem essas características. Enquanto mais perto do gol estiver, acho que o arremate vai chegar com mais força para que possa também fazer um gol. Além de querer dar o troco no Central, depois daquele resultado aqui na Ruda, tem também um certo tabu aí de muitos anos que o Santa não vence lá, no Lacerdão. É verdade, eu acho que, como você falou, o tabu é feito também para ser quebrado. Nós temos que respeitar a equipe do Central, mas saber que nós temos um adversário direto também pela vaga na Série D. Então, esse adversário, a gente não pode perder ponto mais para ele. A gente sabe que o Gilberto é muito tímido, por exemplo, pedir para não dar entrevistas, para se preservar, por timidez, realmente. Dentro de campo, como é que ele é? Tipo que fala muito, como é que vocês se comunicam? Não, dentro de campo ele não é tímido, não. Dentro de campo ele orienta a gente também, pede a bola também, porque jogador calado no futebol não tem. Dentro de campo ele se solta e ajuda a gente bastante. Responde tudo? Responde, e também corresponde o que a gente espera também. Ah, mandei, obrigada. Wesley, é demais dizer a essa altura do campeonato que você é o melhor jogador do certame? Não, 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 não. Tem jogadores bons aí dentro da competição, dentro do nosso grupo também. Eu apenas estou contribuindo com o meu futebol para ajudar a equipe do Santa Cruz. Mas a cada rodada você vem tendo atuações destacadas. No time, é você e mais 10? Não, 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 são 28 no time, o elenco de 28. Aqui não tem jogador diferente, aqui o tratamento é igual para todos. A gente vê que a regularidade está sendo mantida, mas o time também está mantendo uma regularidade. Aqui a gente não procura ser estrela nem nada, tem que ter os pés no chão, humildade, saber que não se vence campeonato com um jogador, se vence com um grupo. Obrigada.